A Biaz quebrou! Quebrou o que? Moto nova? Ei, então, sou o carro Agora eu me puxei lá Agora Não vai ele mais não? Ei! Poxa aí! Bota a mãozinha Olha, a maio pode cair, né? Que maio! Ei! 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 Vai! Ha! Hey! hl Vem, fica pra cá com medo de cair Quantos quilos? Vem, fica pra cá 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 Vem, fica pra cá